E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Ivan Rocha e você possivelmente já escolheu o seu Ryzen 5 4600G e está vendo o placa-mãe agora. Qual que é a melhor placa-mãe? Quais que são as compatíveis? Eu separei aqui uma tabelinha para explicar para vocês algumas coisas, algumas vantagens, desvantagens dos principais chipsets que a gente vai encontrar para as placas-mães compatíveis com esse processador. Eles são basicamente o A320, o A520, B450 e B550, que eu já deixei meio separado aqui, que talvez não seja o mais indicado, mas depois que eu explicar os outros três, eu vou falar um pouquinho do B550 e aí você vai entender por que talvez ele não seja o mais indicado para usar com o Ryzen 5 4600G. E aí a gente vai começar aqui falando do A320. A320 é o chipset mais básico que a gente vai encontrar nas placas-mães disponíveis para usar com o Ryzen 5 4600G. Ele tem a vantagem de ter um preço mais baixo, tem uma montagem mais simples, porque é uma placa-mãe mais simples, mais reduzida de recursos ali. E desvantagens, se você pretende fazer overclock para jogar alguns jogos mais pesados, para ter mais desempenho, a A320 já não é indicada porque ela não faz overclock. Muita gente faz algumas otimizações de BIOS e chama de overclock, mas overclock de verdade a gente vai fazer a partir da B450. Outra desvantagem é que está caindo em desuso. Assim como a AX370, a B350, que a gente tinha antigamente, que hoje em dia a gente já não encontra mais praticamente nova para comprar, a A320 começa a desaparecer um pouquinho. Alguns modelos que eram muito populares há dois anos atrás, um ano atrás, a gente praticamente já não encontra. Ou quando encontra, estão um pouquinho caras, né? Você pensa, puxa, não está valendo a pena pagar isso em uma A320. Mesmo assim, é um chipset muito eficiente, tem placas-mães muito eficientes com esse chipset aí, então vale a pena se você vai montar um computador para trabalhar, para uso doméstico. Se você vai jogar jogos mais leves, quer investir um pouco menos, é uma placa-mãe que vai te atender bem. Depois eu vou colocar sugestões aqui do lado do que a gente pode usar de placa-mãe de fato, o modelo de placa-mãe, mas eu vou continuar olhando aqui. A520. A520 é uma evolução da A320. Vantagens. É um excelente chipset, porque ele é melhor que o A320, tem mais recursos, tem uma BIOS mais completa. Também tem uma montagem mais simplificada na maioria dos modelos A520, fácil de montar, você vai encaixar processador, memória. E tem algumas desvantagens também, que é de também não fazer overclock, ela também está caindo em desuso, apesar da A520 possivelmente vai ter uma vida maior do que a A320, mas já começa a cair em desuso também. E muitos modelos já tem um preço alto. Quando você começa a analisar as placas-mães, você vai encontrar a B450 por um pouquinho mais de dinheiro, que já vai valer mais a pena do que você comprar uma A520. Então placas-mães que tem o A320 e o A520, eu indico para quem vai jogar jogos mais leves, vai usar o processador em estoque, não pretende fazer overclock, não tem intenção de fazer overclock, vai usar alguns programas para uso profissional, vai eventualmente jogar um jogo ou outro, e quer montar um computador mais simples sem investir muito dinheiro. Então A320 e A520, para esse tipo de uso, vai estar de bom tamanho. E agora aqui, B450. B450 são chipsets evoluídos e mais novos do que A320 e A520. Vantagem dele, faz overclock, costumam ter VRMs melhores, até com dissipadores aí, para suportar processadores melhores até do que o Ryzen 5 4600G, e são placas-mães que normalmente vão possibilitar que futuramente você faça mais upgrades. Você vai conseguir fazer algum upgrade aqui no A320 e no A520, mas no B450 ele vai te dar mais possibilidades de fazer atualizações depois, para processadores que vão ter BIOS mais novas, mais otimizadas. Desvantagens, um pouco difícil achar desvantagem em uma B450, mas costumam ter preços mais altos, né? Então se o seu orçamento não é um orçamento muito largo aí, que permita de cara comprar uma B450, pode ser que o preço seja um limitador aí, para você não pegar uma placa-mãe dessa. Então aqui, para quem pretende jogar jogos mais pesados, fazer overclock, colocar uma placa de vídeo futuramente, aqui uma placa legal, uma 3060, uma 3080, trocar de processador, colocar mais memória, aqui a gente já começa a brincar com o RGB endereçável em alguns modelos, então aqui a gente tem realmente uma placa-mãe mais completa, mais possibilidades ali de hardware, e mais possibilidades de upgrade aí futuramente. Porém vai custar um pouquinho mais, mas se você está com a intenção de montar um computador nesse formato aí, um computador melhor, para durar alguns anos, para fazer overclock, para fazer upgrade, essa é a placa-mãe mais indicada para você. E B550, galera, B550, porque eu deixei vermelhinho aqui, porque eu deixei por último para falar para vocês, e porque eu disse que não é a placa-mãe que eu recomendo para usar com Ryzen 5 4600G. Simplesmente porque tudo que você faria com uma B550, que custa mais, vou até puxar para cá, tudo que você faria com uma B550, que você vai pagar mais caro do que pagaria no meu B450, você consegue fazer com uma B450, para usar um Ryzen 5 4600G. Aqui na B550, qual que é a vantagem? Você futuramente poderia usar um Ryzen 9, você poderia colocar uma placa de vídeo melhor, a gente tem aqui o PCI 4.0, que nem é tanta vantagem assim no momento, a gente teria essas aqui, as condições que fariam a B550 ser uma placa melhor. Vou até puxar para cá, vou colocar aqui upgrade também, mais upgrades, vou adicionar aqui também, vou adicionar aqui o PCI 4.0, como algumas vantagens da B550. Só que ela vai ter o preço ainda mais alto, deixa eu até alterar isso daqui, preço ainda mais alto, pronto, agora ficou legal. Porém assim, se você vai começar agora com o Ryzen 5 4600G, futuramente você quer usar um Ryzen 7 5800X, quer usar um Ryzen 9 aí, todos, você vai conseguir usar na B550 tranquilamente. Vai ter uma Horus Elite, uma B550 Asus TUF aqui, tem até a DS3H GB, que também é bem legal, que tem B550. Porém, aqui na B450, você vai usar todos os Ryzen 7, dependendo do Ryzen 9, você consegue usar aqui também, dependendo da B450 que você comprar, se for uma Horus Elite, ou uma Horus M. Então dependendo do upgrade que você vai fazer, do processador que você pretende colocar, da placa de vídeo que você pretende colocar, uma B450 já vai fechar para você. Você vai gastar um pouco menos aqui, e vai ter ainda muita possibilidade de fazer upgrade futuramente. E para usar já de cara com o Ryzen 5 4600G, é mais do que suficiente. Por isso que eu falo, B550 é para quem pretende fazer um upgrade melhor aqui no futuro, quem vai usar um processador mais parrudo aqui, para quem vai usar placas de vídeo melhores, é uma outra história aqui com B550. Então, se você tem claro na sua cabeça, o que você vai fazer de upgrade aí futuramente, e a B450 pode atender, você pode parar por aqui. Games, Overclock, VRM, Upgrade, B450, placa-mãe excelente, vai ficar de ótimo tamanho aí para você, por bastante tempo também. E agora vamos dar uma olhada rápida aqui, em alguns modelos de placa-mãe, para a gente definir aqui, qual pode ser o melhor, para a gente colocar aqui como sugestão. A320. A gente tem aqui uma placa-mãe Biostar A320 MH, custando R$379,00. Belo preço, né? Você fala, puxa, preço legal, A320, vou comprar essa daqui. Só que aqui é o seguinte, aqui você vai ter algumas limitações de velocidade de memória, é uma placa-mãe bastante simples, eu recomendaria talvez até para você usar com o Athlon, e não com o Ryzen, mas muita gente compra pelo preço, se é o que vai caber no seu orçamento aí, porque você tem uma relação de peças para comprar, e quer comprar essa plaquinha aqui, tudo bem. Só que a mais indicada aqui, tem uma outra aqui bem legal também, só que já custa muito caro, pelo que eu estou vendo aqui, que é a Asus Prime A320 MKBR, que é a placa que eu uso atualmente aqui, até no meu computador. Uso para trabalhar aqui profissionalmente com Premiere, com After Effects, com Photoshop, InDesign, Illustrator, bem tranquilo aqui, uso minha placa de vídeo aqui, numa boa, é uma placa muito boa por ser Asus, por ter componentes muito bons, mas é como eu falei para vocês, tem algumas limitações do A320, e por R$570, eu já acho que não vale a pena, acho que está bem caro. E aí tem uma outra sugestão aqui, de A320, que é essa A320 S2H, da Gigabyte, que é uma plaquinha bem legal, plaquinha bem honesta, bem construída, e já tem um preço um pouquinho mais camarada. Eu acho que é muito mais vantagem, do que você pagar A379, numa A320 MH, da Biostar. Ela tem aqui dois slots de memória, para você usar, em Dual Channel, então vamos colocar essa Gigabyte lá, como sugestão, porque dentro das A320 aqui, dentro de tudo que a gente falou, eu acredito que pode ser a melhor, a mais indicada, para a gente colocar aqui. Então vamos olhar agora, sugestões para A520. A520 a gente pode começar olhando, uma Asus Prime A520 ME, que é uma placa bem interessante, já vai ter um VRM aqui, melhor do que da A320, já tem uma BIOS melhor, é um chipset melhor, mais completo, uma placa mãe bastante interessante, Asus tem muita qualidade, e ela vai custar aqui R$617. Daqui a pouco a gente vai olhar as B450, você vai entender, porque eu acho que A520 é uma placa cara, eu acho que pelo chipset, talvez valha a pena, mas comparando com B450, que é melhor, ela se torna cara. Então eu acho que A520, por preço, talvez não seja muito interessante, talvez é mais interessante, você economizar um pouco, ficar com uma A320, futuramente colocar uma placa de vídeo melhor, colocar uma fonte melhor, memória melhor, do que você ir para uma A520, comprometer parte do seu orçamento, numa placa que é muito boa, mas já tem um preço, já um pouco próximo a uma B450, por isso que eu acho que talvez, das duas, entre A320 e A520, a A320 acaba em alguns casos, valendo até mais a pena. Mas aí eu quero uma placa mãe, um pouquinho melhor, que uma Prime A520 da Asus. A gente tem, por exemplo, aqui uma Gigabyte A520, também S2H, que é uma placa mãe, um pouquinho melhor, vai ter aqui um VRM, já um pouquinho melhor, é uma placa mãe, que tem uma construção excelente também, dois slots de memória, elas são um pouco equivalentes, só que aqui na Gigabyte, a gente tem uma vantagem de ter um VRM um pouquinho melhor. Em termos de desempenho, as duas vão entregar basicamente a mesma coisa, conhecendo essas placas, já tendo tido a experiência de usar computadores, que tinham essas placas, eu acredito que essa Gigabyte aqui, A520 S2H, é uma placa mais interessante do que a Asus Prime A520. E pensando em A520, eu pararia por aqui, não compraria uma A520 superior a essa daqui, porque aí a gente já vai para preço de B450. Por exemplo, olha essa daqui, uma Gigabyte A520 DS3H, é uma placa mãe excelente essa daqui, e ela custa aqui R$729,00, já é valor de B450, por isso que eu acho que não vale muito a pena. Para a A520, eu vou fechar aqui nessa Gigabyte A520 MS2H, vou deixar ela como a melhor sugestão aqui na nossa tabelinha também. E agora para a B450, vamos começar dando uma olhada aqui, numa placa mãe que muita gente gosta de criticar, mas é uma placa mãe legal, a B450 M Game. Muita gente gosta de criticar, porque ela simplesmente não é linha Horus. Para muita gente, se não for linha Horus, não está valendo, não gosto, não quero, mas é uma placa mãe bem legal. Placa mãe que já tem aqui, dissipador de VRM, placa mãe aqui, que tem todas as conexões que você vai precisar. Tem aqui dois slots para você trabalhar em dual channel, não tem quatro, mas não tem problema, porque a grande maioria das placas que tem quatro slots, elas são placas dual channel também. Então aqui para você já começar com dois módulos de memória rápidos, tem aqui o PCI Express reforçado, para suportar placas de vídeo pesadas aqui. Então é uma placa que tem uma construção bem interessante. Para montar um PC Gamer, fica bem legal aqui, se colocar num gabinete aqui com lateral de vidro ou acrílico, acrílico, tem um visual bem legal essa placa. O valor dela é R$ 741,00. Por isso que eu falei aqui, R$ 729,00 no Mi 520, por um pouquinho mais, você já vai para uma B450, que é uma placa mãe bem melhor. Validando aquilo que eu falei para vocês, que a A520 tem um preço alto, e eu acho que não vale muito a pena. Vale a pena a gente já partir muitas vezes para uma B450 aqui. Uma outra opção de B450 é a Gigabyte B450M DS3H-V2. É uma placa bastante interessante, tem uma excelente construção, tem dissipador aqui nos VRMs, VRM bem completo também. Quatro slots de memória, tem todas as saídas aqui que você vai precisar. É bem rico aqui de portas USB, para você conectar várias coisas aí. Tem aqui a saída DVI e HDMI, para você já usar o seu gráfico integrado. Não tem DisplayPort, mas muitas placas que tem o DisplayPort, elas também têm limitações até 60 Hz. Nesse caso aqui, dessas placas para usar com o gráfico integrado, quando você tem o DisplayPort, a única vantagem do DisplayPort é que muitas vezes o DisplayPort ele tem formato 4K, 5K, mas é a única vantagem de ter DisplayPort. Então, para ter HDMI, para usar gráfico integrado, já está de bom tamanho, você vai conseguir usar, ter gráficos decentes aí, usar ótimos monitores aí. O valor dela, R$ 831, aí já é uma coisa para você comparar entre as duas placas aqui. Essa daqui me parece mais vantagem pelo valor, pelo que ela oferece, por alguns aspectos que ela tem aqui, que me parecem superiores ao da DS3H, mas essa é uma placa-mãe excelente também, vai suportar upgrades aí no futuro, vai acomodar seu Ryzen 5 4600G tranquilamente aqui. Mas pelo preço, R$ 831, eu acho que não compensa muito, compensa mais você ir para uma placa como essa daqui, pagando R$ 849, você já vai para uma Gigabyte B450 Aorus M, que aí sim, aqui a gente está falando de uma placa-mãe bem legal. Só de olhar o VRM dessa placa aqui, de olhar na cara dele, a gente já vê que, principalmente, esses de cima aqui, eles são os que mais correspondem aos gráficos integrados. Olha a construção dele como é melhor, para suportar um processador com gráfico integrado, quatro slots de memória, tem aqui um dissipador de calor, para você colocar aqui o seu SSD NVMe, ajudar a resfriar melhor. Essa daqui é uma placa-mãe, inclusive, foi até aqui no site da Aorus, para confirmar essa informação e mostrar para vocês, que já dá para brincar de RGB endereçável aqui. Então, se você tiver fans aí 5V, ou se tiver 12V, você vai conseguir ligar as duas aqui, e trabalhar com os LEDs. Bem interessante, já é mais uma vantagem para essa placa aqui. Por R$ 849, comparando com uma DS3H, eu acho que, sem dúvida, eu iria na B450 Aorus M. De B450, é uma das melhores que a gente tem. Indico bastante essa placa aqui, é aquele caso que eu falei para vocês, que futuramente vai suportar um Ryzen aqui, 5000X, tranquilamente. Você vai conseguir colocar ótimas placas de vídeo aqui, para trabalhar. Então, realmente, é uma placa-mãe bastante completa. Mas tem mais aqui, se você quiser ainda melhor, Gigabyte B450 Aorus Pro Wi-Fi. Além de ter Wi-Fi, é uma placa-mãe em formato ATX. Ela já tem aqui um reforço, aqui no PCI Express, para você colocar placas de vídeo aqui, mais pesadas. 4 slots de memória também. Aí, que também já vai aumentando o valor, aí talvez já não compensa muito, já compensa pular para uma B550. Tudo uma questão de orçamento, de necessidade, para você saber o que vai se adequar melhor, ao que você precisa. Então, para a B450, eu vou deixar como sugestão aqui, dentro do que a gente viu, a B450 Aorus M. É a que eu vou colocar na nossa tabelinha aqui, como sugestão. E sem muitas delongas, para a B550, vamos falar logo de B550 Aorus Elite. Eu já vou deixar essa placa aqui, como a placa aqui, a sugestão. futuramente você tem placa-mãe aí, para colocar o Ryzen que você quiser, colocar aí a placa de vídeo que você quiser, que a possibilidade é muito maior. Mas é como eu falei para vocês, B450 é o chipset mais recomendado, para a gente usar o Ryzen 5 4600G, se você pretende jogar, fazer overclock, e ficar com boa possibilidade de upgrade no futuro. Se você tem um orçamento menor no momento, ou não tem intenção de fazer overclock, acha que uma A320 ou uma A520, pode te atender muito bem, você pode fazer uma economia aqui em placa-mãe, começar com uma placa-mãe dessa, isso não quer dizer futuramente que você não pode trocar de placa-mãe, fazer um upgrade também disso, aproveitar uma fonte, uma memória que você tem, e ir fazendo upgrades aí, conforme vai sendo possível. Então está aqui a nossa tabelinha aqui, com os principais chipsets, e algumas sugestões de modelo de placa-mãe, que você pode usar com o seu Ryzen 5 4600G. Espero que isso daqui sirva de ponto de partida, para você começar a sua pesquisa, ter um parâmetro aí, e entender melhor qual é a sua necessidade, e qual placa-mãe dessa daqui, vai se encaixar melhor no seu orçamento, e na sua necessidade. Por isso é importante a gente se informar, para você não esperar de uma A320 ou de uma A520, o que uma B450 ou uma B550 podem fazer. E o contrário também, pode ser que você estava achando, que só uma B550 ou uma B450, iam ser suficientes para você, mas dependendo agora, talvez depois desse vídeo, você pode achar numa A320 ou numa A520, a solução aí para montar o seu computador, sem gastar muita grana. Para todas essas placas aqui, que a gente viu, eu vou deixar links aí na descrição, para você fazer a compra delas, ou saber um pouquinho mais. Lembrando que eu também tenho um serviço de consultoria, para montagem de computadores, então se você tem uma lista aí na sua cabeça, que você imagina que seja a lista ideal, você quer repassar essa lista, confirmar, saber se aquelas peças ali, são as peças mais equilibradas, que fazem mais sentido, essa consultoria funciona para isso, ou para você que precisa de uma configuração montada do zero, com as peças que tenham equilíbrio, tenham compatibilidade, mas não tem ideia de por onde começar. Na consultoria, você me passa o orçamento que você tem, para montar o seu computador, eu vou separar as melhores peças, dentro desse seu orçamento, as peças que tenham mais equilíbrio, e eu vou te passar uma lista completa, dessas peças, com os links, com os melhores preços, para você fazer a compra, e poder montar o seu computador. Para saber um pouquinho mais, sobre essa consultoria, mais detalhes, valores, eu criei um destaque lá no meu Instagram, você pode ir lá, assistir esse destaque, e depois se tiver alguma dúvida, a gente pode falar no direct sobre isso. Mas aqui no canal, tem uma série de vídeos interessantes aqui, para você assistir, e assistindo todos eles, é bem possível que você vai absorver, várias informações aí, suficientes para tirar, suas dúvidas ou parte delas, na hora de você montar o seu computador. Por isso, eu vou pedir para você, se inscrever nesse canal, deixar aquele like também, para dar uma força para esse vídeo, dar uma força para o canal, e ativar as notificações, para você ficar ligado, sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Eu agradeço muito você por assistir, e eu vejo você nos próximos conteúdos. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri